Existe uma ilha no Brasil onde nenhum ser humano pode colocar os pés, porque lá é infestado de cobras. A ilha da Queimada Grande fica a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Ela não possui praias, ela é coberta pela Mata Atlântica, além de ser de difícil acesso. Mas não é isso que afasta os visitantes dela. Essa ilha é o lar de milhares de cobras venenosas. E lá tem pelo menos 5 serpentes por cada metro quadrado da ilha. A quantidade assustadora de cobras fez com que o governo brasileiro proibisse a entrada de qualquer pessoa na ilha. A população estimada de cobras na ilha é de mais ou menos 15 mil indivíduos. Sendo que lá há uma espécie endêmica, o que significa que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. A Jararaca, Ilhoa. A Ilha das Cobras é considerada um dos locais mais perigosos do mundo e fica aqui no Brasil. E como medida de precaução, eu não me arriscaria a chegar perto de lá. Mas o que é bonito é... Sim, algumas pessoas podem pisar lá, tá? É uma área que é regida pelo ICMBio. Então se você tiver autorização do ICMBio, você pode. Eu tô pra ir lá nesse ano junto com o Vital Brasil e, claro, autorizado pelo ICMBio. Vamos ver o que é que vai dar. Mas o nome da Jararaca é Jararaca Ilhoa e o científico é Botops insulares. Ou seja, é um animal endêmico daquela região. Endêmico significa que só tem lá. É uma espécie de Jararaca, então é uma espécie de Botops, do gênero Botops. Muita lenda já se falou sobre esse animal. Como, por exemplo, você tem milhões de indivíduos, 5 por metro quadrado. Calma, você tem uma população de 10 mil a 15 mil que, inclusive, tá entrando em extinção. Pois é, existe biopirataria lá. Existem pessoas que vão lá pra roubar esses animais. Eu já vi em criadores da Alemanha, os caras reproduzindo esse bicho. Existe criação exito desse animal, tá? Vai ter agora no Butantan. Eles vão inaugurar uma tentativa de criação exito. Teve no Vital Brasil, teve um, mas parece que já faleceu. Eles estão tentando agora no Butantan pra ver se consegue reproduzir esse animal, porque senão ele vai acabar sendo extinto. E da queimada grande, justamente porque as pessoas, pescador e etc, ia pra lá, acabava botando fogo. Não é incomum de você encontrar um animal desse lá. Eu tenho um amigo, Bené, que ficou acampado lá algumas vezes. E todas as vezes que ele acampou, tinha um monte de cobra que ficava dormindo embaixo da barraca ou algo parecido. Elas não são muito agressivas. Mas elas têm umas diferenciações muito, muito interessantes. Como, por exemplo, já foi constatado que, pelo menos em uma delas, você tinha uma cobra com intersexo, né? E não só isso. As fêmeas, elas tendem a ser arborícolas. Olha só que doideira. Os machos ficariam mais terrestres, se alimentando de organismos ectotérmicos, como lagartos, etc. Ou algumas centopeias, né? Algumas lacrais. E as fêmeas, elas tenderiam mais a um ambiente arbóreo, no qual se alimenta de pelo menos duas espécies migratórias de pássaro. Ou seja, ela tem uma peçonha muito poderosa para aves. Já ouvi falar que ela não tem soro e que a peçonha dela é extremamente letal para seres humanos. Isso não é verdade, tá bom? O soro que a gente toma para a picada de jararaca, picada de bótopes, serve também para jararaquilhoa. Quer lembrar que o soro que é produzido para a picada de bótopes, ele é produzido de uma escolha filogenética. Como, por exemplo, eles fazem um apanhado de quatro serpentes. Quer dizer, bótopes jararaca, 50% da peçonha de bótopes jararaca, isso tudo para fazer o soro. 12,5% de bótopes jararaca sul, 12,5% de bótopes neovide, 12,5% de bótopes alternatos e 12,5% de bótopes múgene. Então, na verdade, são cinco. São cinco cobras. 50%, 12,5%, 12,5%, 12,5%, 12,5%, fazendo o que a gente precisa para conseguir essa peçonha injetar no cavalo e daí produzir o soro para poder injetar nas pessoas. Essas espécies são suficientes e isso inclui também a jararaca ilhoa, que é chamada de bótopes insulares. De fato, ninguém pode ir lá sem autorização, mas podem ir lá com autorização. Vídeo maneiro pra caraca, né? Aproveita, segue o Léo, ele tem vídeo de humor, é muito engraçado o vídeo dele lá, tá? Vai pra lá pra se divertir, não é pra criticar ninguém, é apenas diversão.